Por nada estou no meu levo sem resposta Não acredito que conheci o seu caso de destino Foi Deus que trouxe e te pôs o meu caminho Pra me mostrar que eu não sou nada sem você Seguimos juntos, a verdade é saudável Viver selenas, luz e vidas, um grande amor Vou confessar, eu não sei, eu se levanto no meu amor Mesmo malvendo, só que eu venho a dor Não acredito que conheci o seu caso de destino Foi Deus que trouxe e te pôs o meu caminho Pra me mostrar que eu não sou nada sem você Não acredito que conheci o seu caso de destino Foi Deus que trouxe e te pôs o meu caminho Pra me mostrar que eu não sou nada sem você Eu tenho que escolher e te pôs o meu caminho Não acredito que conheci o meu caminho Não acredito que conheci o meu caminho E te pôs o seu caminho E te pôs o meu caminho Enquanto cascamos, ah hablar E nós do quadros o meu caminho Eu tenho que Ferreira e te pôs o seu caminho Viver selenas Quando nasce não foram escalas Eu tenho que correr e brincar Eu trago no meu diabetes Com um desce não perigo Eu tenho mais um desce não Porque Heinei Eu vou passar, não vou embora Só pensar que sorriu que chorou Ser de mim foi tentado escala Foi o amor, foi o amor, se castigo E grita por mim E eu não sei por você Eu vou passar, não vou ser eu Eu sou um diabo Joga essa mala no chão Eu vou passar, não vou ser eu Eu sou um diabo Joga essa mala no chão Vem se apaixonar, não vou ser eu Eu sou um diabo Eu vou passar, não vou ser eu 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 Eu vou passar, não vou ser eu